Oi gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo que eu não apareço nesse canal, eu tô morrendo de saudades, então resolvi gravar um vídeo hoje pra vocês, mostrando tudo que chegou da Shein, chegaram algumas peças lindíssimas e eu quero muito compartilhar por aqui. Eu escolhi algumas peças, inclusive, essa blusa é um conjunto que eu escolhi também, eu quero muito mostrar pra vocês porque eu tô apaixonadíssima por ele. As peças são de uma qualidade extrema, é super quentinho e vem essa blusa de manga longa que tem esse modelo ombro a ombro, que eu acho que é rimu, e vem a calça, mas eu vou mostrar de corpo inteiro pra vocês verem como fica, que vocês vão amar, eu tenho certeza. Lembrando que nós temos cupom de desconto lá na Shein, é a Ana Flávia G. Soares Q3, vou deixar passando tanto aqui na tela quanto aqui embaixo nas informações. Deixa eu começar mostrando pra vocês essa blusa branca de frio, ela tem golinha alta e, gente, vocês vão ficar surpresos porque eu também fiquei, eu não prestei muita atenção no site, mas ela é extremamente quente e macia, sabem por quê? Ela tem pelinhos por dentro, ela é inteira assim, toda forradinha. Gente, isso aqui no frio deve ser uma delícia. É porque agora, aqui pelo menos na minha cidade, não tá tanto frio assim pra usar uma blusa dessa, mas eu tô esperando fazer um pouquinho de frio porque eu tô doida pra usar. Nossa, quentinha, macia e uma blusa branca vai com todos os looks possíveis que a gente tem no guarda-roupa. Próxima peça é uma bolsa, porque assim, gente, bolsa nunca é demais, né? Eu percebi que eu tenho umas 15 bolsas no meu guarda-roupa, mas nunca é demais, nunca é demais, porque me fazia falta uma bolsa que tivesse a correntaria prata, porque todas as outras que eu tenho são todas com dourado, porque antes eu adorava peças douradas e agora eu tô gostando mais de prata. Agora, como vocês podem ver, eu tô com o meu colarzinho prata, tô com brinquinho, tô com anel, tudo prata. Então, eu não tenho uma bolsa com corrente prata, eu não tinha, agora eu tenho. Eu não tinha pra combinar, e aí ficava aquela coisa dourada com prata. Ai, não sei vocês, mas eu não gosto muito. Eu ainda não me adaptei a ficar combinando dourado com prata. Sei que tem gente que gosta, mas eu não curto muito, não. Ó, aí eu peguei essa bolsa daqui, que é preta, tem uma corrente que dá pra regular, né? Então, dá pra usar tanto ela dessa forma aqui, quanto ela bem compridona, bem versátil. Aí, ela tem o fecho de imã, aqui na frente tem uma divisória, e aqui por dentro, ela não tem apenas o fecho de imã, isso eu acho incrível, ela tem zíper. Gente, ah, e dentro tem mais uma divisória, mas assim, cabe um celular, não cabe muita coisa. Cabe o celular, um gloss e um documento no máximo, mas ela é maravilhosa. A próxima peça que eu vou mostrar pra vocês era, sim, uma peça de extrema necessidade ter no guarda-roupa, e eu não tinha. Sabe aqueles vídeos que vocês veem de uma pessoa falando, Ai, gente, uma peça que eu tenho certeza que você tem no guarda-roupa, que é um vestido preto? Eu não tinha o vestido preto, agora eu tenho. Mas eu não tinha, então quando eu vi esses vídeos eu ficava assim, nossa, uma carinha de palhaço em volta de mim, e eu não tenho vestido preto, agora eu tenho. E eu peguei um vestido preto justamente pra usar no frio. Então, ele tem um tecido mais encorpado, um pouquinho mais grossinho, ele não é tão grosso, mas é um tecido quente, porque eu experimentei esse vestido e fiquei com um pouquinho de calor até. Então é um vestido ótimo pra usar nos dias frios. Ele tem essa golinha alta, as duas mangas bem compridas, e ele é acinturado, eu não sei se vai dar pra ver, mas no corpo daí eu mostro pra vocês certinho. Ele é super acinturado, então eu achei que ficou lindíssimo, parece que ele modela no corpo. Ora, gente, uma peça que assim, vocês não estão preparados, porque quando eu vi essa calça eu falei, eu preciso, eu necessito dessa calça na minha vida. Eu vi uma menina usando, e graças a Deus ela postou o ID, porque eu precisava dessa calça. E a calça ficou bem comprida. E essa parte é um pouco triste, gente, que eu não sei se dá pra fazer barra. Vocês vão descobrir o porquê. Ó, eu deixei, ela foi a única peça que eu deixei dentro do saquinho, porque ela é toda de strass. E esses strass, eu tô com medo que enganchem alguma roupa, ou então, acontece alguma coisa pra danificar a peça, sabe? Mas ela é a coisa mais linda, gente. Nossa, é muito perfeita, é uma calça cargo, preta. Olha o tanto que essa calça brilha. Ela tem aqui dois bolsos na parte de trás. Mas são dois bolsos. Eu ia até confirmar, falei, gente, sabe que não tem? Mas tem sim, tem dois bolsos. E aqui na frente não são bolsos. São enfeites como se fossem bolsos. No corpo vocês vão entender, e vocês vão ver a indignação que ficou tão comprido. Mas, gente, eu tenho 1,61. Então, se você é mais alta e você tem dificuldade de comprar calça, você vai amar. Mas você vai amar certíssimo. Você vai amar demais, porque vai ficar bom em você. Não vai ficar compridão. Quer dizer, não vai ficar... É, não vai ficar compridão, porque em mim ficou compridão. E não vai ficar curto, porque eu vejo bastante gente que é alta reclamando que não consegue comprar muita calça, porque fica... Fica curto. Essa não vai ficar curta, eu garanto pra vocês que não vai. Porque a calça... Eu vou até ficar em pé pra mostrar pra vocês. Vocês já vão ver o spoiler do conjunto. Ai, ai, ai. E vocês não reparem, porque eu estou de chinelo. Nem sei se meu chinelo vai aparecer. Provavelmente não. Mas, olhem isso, gente. A calça é do meu tamanho. Não tinha como ela não ficar imensa em mim. Mas na cintura serviu certíssimo. Ficou maravilhoso. Eu peguei tamanho P. Porém... Deus não me deu altura, né? Então, eu preciso resolver isso o quanto antes. Achar uma costureira aqui na minha cidade que faça barra. Pra eu poder usar. Porque eu quero muito usar. Se você quiser fazer isso. Mostrando pra vocês, então, a última peça, como fica no corpo. Ela é bem justinha, mas é extremamente quentinha, maravilhosa. Gente, se vocês gostaram do vídeo, aproveitem pra se inscrever aqui no canal, que eu prometo que eu vou voltar mais vezes por aqui. E, claro, me sigam lá na rede vizinha, no Instagram, na Flávia de Soares, porque lá eu sou ativa todos os dias, tem vídeo novo toda semana. Ativem o sininho de notificações, comentem qual foi a peça favorita de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.